O nosso tema de hoje é hipocrisia e para nos ajudar a ilustrar esse tema, nós sempre trazemos um texto, uma referência bíblica para que você possa então seguir essa ilustração e o princípio bíblico. O pastor Guerra também tem aqui a referência bíblica que ele vai fazer a leitura e a gente quer ouvir o pastor Guerra para a gente poder iniciar o nosso assunto. Nós temos Hebreus 4,12 que fala assim, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois mundos. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que é hipocrisia? Fingimento de bondade, de ideias ou de opiniões apreciáveis. Devoção fingida, uso de máscara de acordo com o papel que representa, que aí entra também o personagem que o hipócrita começa a viver, está dentro dessa máscara aqui. O hipócrita é alguém que oculta a realidade através de uma máscara de aparência. O hipócrita muitas vezes finge possuir boas qualidades para ocultar os seus defeitos e por isso é também conhecido como uma pessoa dissimulada que oculta as coisas com astúcia que não revela seus sentimentos. Então nós temos aqui uma qualidade bem terrível do hipócrita. Jesus chamou muitas vezes aqueles homens de hipócrita, João Batista chamou de hipócrita. E muitas vezes a gente vê a pessoa hoje usando muito de hipocrisia até para sobressair. E o ser humano está vivendo essas máscaras. E durante a semana nós vamos falar sobre isso e também falar como você vai tirar essa máscara e jogar lá fora e começar a ser realmente um cristão dentro dos preceitos de Deus. Amém. E nós já temos participação ao vivo, inclusive, já para fazer perguntas dentro do tema. É a Gabriela de Contagem. A ligação dela já está disponível, produção. Alô, Gabriela. Oi, pastor. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, Deus te abençoe, fique à vontade. Tudo bem. Minha pergunta, pastor, é o seguinte, que a gente observa isso muito dentro das igrejas, que a pessoa uma vez não cristão, ela tem a sua forma de comportamento, os seus hábitos, né? E um dia a graça de Deus alcança essa pessoa, essa pessoa se converte. Sim. Mas que a gente tem, eu particularmente observo muito, tem me policiado quanto a isso, por que que essa pessoa, após o encontro com o Senhor, às vezes se torna uma pessoa, assim, tão difícil de aceitar o comportamento do outro, entendeu? É muito difícil a gente, às vezes, conviver com uma pessoa cristã que não aceita, de certa forma, o comportamento do outro. Às vezes a pessoa, às vezes da própria família, né? Você fala do não convertido, né? Exatamente. A pessoa que se converteu e aí, hoje, já cristã, não aceita aqueles que ainda não se converteram. Isso, justamente. Então, assim, eu queria uma orientação bíblica, né? Como a gente lidar com esse tipo de pessoa? Porque, às vezes, essa pessoa acaba matando, né? A fé daquele não cristão. Por mais que ele não encontrou com o Senhor, por mais que ele ainda não se entregou a Deus, mas, de certa forma, existe, né? Um querer do ser humano de encontrar com o Senhor, né? Bom, eu já posso adiantar que isso não é privilégio da nossa geração, porque na época de Jesus, ele dizia que os fariseus faziam isso que você está dizendo aí, né? Que eles atavam fatos pesados nas pessoas e eles mesmos não moviam e etc e tal. A gente vai comentar aqui a sua participação. Obrigado, viu, por ligar e compartilhar conosco a sua dúvida. Muito obrigada a vocês. Eu gosto muito desse programa, viu? Vocês vão te parar bem. Deus te abençoe. Tchau, tchau. E aí, pastor? Olha só, Gabriela, né? Gabriela, essa é uma realidade que, como nós aqui já anteriormente já antecipamos, o próprio Senhor Jesus batia forte com aqueles que estavam dentro da igreja e que viviam de uma forma hipócrita, principalmente os fariseus e os saduceus, né? E depois de um momento o Senhor Jesus falou a respeito da geração, né? A geração hipócrita, né? Sem fé. Agora, quando nós deparamos, não só dentro da igreja, vendo isso, mas as pessoas de fora que ainda não conhecem o Senhor Jesus, ou seja, a nossa fé precisa ser cada vez mais fortalecida para que nós possamos ser verdadeiramente luz, como as Escrituras falam, e possamos influenciar essas pessoas. É óbvio que, na realidade, quando nós vivemos isso, né? Como todos nós, quando não conhecíamos o Senhor, nós vivíamos dessa forma, né? E praticarmos as mesmas coisas que essas pessoas ainda praticam, né? O que precisa gerar dentro do nosso coração é justamente a misericórdia, o sentimento de misericórdia, a misericórdia fortemente, para que nós possamos não julgá-los, não é? Mas sim, que nós possamos amá-los, como o Senhor Jesus os amou, não é? E nos amou e nos ama, para que, então, através do nosso testemunho, nós possamos, então, ser essa luz que é colocada, então, no alto, né? Para ser iluminada e possamos ser sal, né? E salgar esse ambiente. E de que forma? Através do nosso testemunho de vida, através das oportunidades que o Senhor vai nos dar para pregarmos a palavra, através de um coração doador. Então, isso é muito importante, porque o Senhor Jesus, ele não veio para julgar, não é? Mas sim, na realidade, para amar o mundo que estava perdido. E nós precisamos ter essa postura também. Não como juízes e apontar os erros e as falhas, mas sim nós amarmos essas pessoas. Então, na realidade, o nosso coração precisa ser invadido com esse amor, para que a gente ame essas pessoas, mesmo nós vendo seus erros, mesmo nós vendo as atrocidades que são feitas. Muitas vezes, o nosso coração, sabe, é levado a sair desse ambiente. Ah, então eu não quero mais viver nesse contexto, porque eu não concordo com essas coisas. Mas é justamente ali que o Senhor quer que nós estejamos, sendo testemunhas fiéis, vivas. E nós precisamos desse amor constante do Senhor em nosso coração. Amém. Nós temos uma outra pergunta aqui. O que quer falar, pastor Rogério? Com relação a essa situação, é muito interessante, porque é extremamente importante a visão de misericórdia, de graça, principalmente para nós que já alcançamos esse nível de revelação, sabe, Gil? É não nos esquecer de que um dia nós também estávamos do outro lado, de que o sacrifício de Jesus também foi necessário para mim, que eu não tinha como alcançar aquilo que eu alcancei pela graça, pelo meu próprio esforço, como nenhum outro. Então, Jesus, ele não morreu só por mim, ele morreu por todos. E essa é uma verdade que nós precisamos trazer sempre à nossa memória. Porque isso, como diz o texto de Lamentações de Jeremias, essa é uma das coisas que me traz esperança. Saber que assim como eu fui alcançado pela graça do Senhor, o Senhor vai alcançar aqueles que estão ao meu redor. E essa é a minha função, facilitar e não impedir. O Senhor Jesus usa uma expressão muito interessante quando ele diz, Então, não vamos fazer com que a nossa vida e as nossas posturas sejam barreiras para que outros alcancem aquilo que nós alcançamos. Com relação a uma hipocrisia, essa é uma outra característica bem interessante, quando nós estabelecemos algum conjunto de regras para nós, e estabelecemos um conjunto de regras diferenciados para outras pessoas. Então, isso é viver uma vida hipócrita. Quando eu viro, mais ou menos, e falo assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Aliás, esse ditado deve ter saído, inclusive, do que Jesus falou para os fariseus em Mateus 23, né? Quando ele disse lá, os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés, façais o que eles dizem, mas não segundo as suas obras, porque eles dizem, mas não fazem. Então, essa é uma situação que muitas vezes a gente acaba se colocando em uma situação de hipocrisia. Por quê? Porque nós cobramos de outros comportamentos que nós até sabemos que eles não têm condição, ou que não precisam ter, ao passo que para nós a medida passa a ser mais branda. Eu poderia arriscar dizer, inclusive, até que muitas vezes um indivíduo, quando cobra assim, ele está cobrando porque ele também pode sentir essa fraqueza nele, e ele vê no outro uma fraqueza que possivelmente ele tenha, e às vezes ele tem até medo de incorrer naquela mesma situação? Acontece, sim. É uma situação muito interessante que tende ao legalismo. Então, a pessoa, ela se posiciona diante de um legalismo, ele sabe que ele tem algumas dessas dificuldades, e ele fica o tempo inteiro criando e estabelecendo regras e normas para conter a sua própria dificuldade, tentando encaixar todo mundo naquilo. Então, ele cria um sistema de normas e regras que ele sabe que nem ele dá conta, mas ele cobra isso dos outros. Nós temos outra pergunta aqui, da Enid, de Belo Horizonte. Ela diz o seguinte, na minha casa eu dou uma palavra, meu marido dá outra. O que fazer diante de uma situação dessa? Eu penso que dentro da definição que o pastor Guerra trouxe aqui, de hipocrisia, que esconde sentimentos, etc. e tal, de repente, que pode ter uma tônica assim. Realmente, aí pode estar um... Primeiro, a comunicação aí está... O diálogo aí está ruim, né? Tem que haver um diálogo. A gente não sabe como que é a comunicação dos dois. Outra, a autoridade dele, ela pode estar também tirando a autoridade dele e ele está querendo tomar o papel. Então, está tomando essa atitude. Pode ser isso também. Então, são várias situações que levam a acontecer essas coisas. Agora, tem que ver qual o tipo de relacionamento que ela tem com ele para ver por que está acontecendo isso. Tem que ver até se é crente também. Também, né? A gente não sabe, né? E o tipo de comunicação dentro de casa? Será que eles sentam, conversam? Será que eles têm diálogo? Será que eles conversam a situação? Ou só dá ordem? Eu disse em relação à questão da fé, até mesmo porque se a fé dos dois é diferente, um vai ter uma visão, o outro vai ter outra visão. Por isso é que são duas falas, né? É, e vai entrar o conflito, né? Sim. O filho pede uma coisa, um é crente, o outro é do mundo. O do mundo vai aceitar aquela coisa, o crente vai lutar com aquilo. Então, vai dar uma ordem, o outro vai dar outra. Isso aí vai acontecer mesmo, né? Uma outra participação interessante também é a Maria de Valadares, o governador Valadares, da cidade de Valadares. Ela diz, meu marido morreu e estava muito perturbado. Eu não tinha paciência o suficiente com ele. E isso não me deixa viver. Vivo triste. O que devo fazer? Sentimento de culpa. Ela tem que pedir perdão a Deus porque ela está carregando o sentimento de culpa. Ela tem que consertar, perdoar a si mesma. Que é aquele perdão que nós falamos aqui, que é o mais difícil é perdoar a si mesma. Ela está cobrando dela uma coisa que ela acha que não fez. Muitas vezes, talvez até fez. Talvez pela situação que ela caminhou, ela não teve paciência, ou ela estressou com aquilo e teve atitudes estressantes. Então, o que você tem que fazer? Você tem que perdoar a si mesma, seguir a sua vida em frente. Você não vai mudar o processo. Ele já faleceu, não tem como você mudar essa história. Então, vai viver a sua história. Segue em frente, perdoa a si mesma e caminha em frente. Deus está com você e vai em frente. Amém. Como Jesus. Eu queria falar com a Maria o seguinte. Se você acha que você foi impaciente com ele, e por isso hoje você está vivendo essa situação onde você se culpa, será que se você tivesse sido mais paciente, você teria condições de prolongar um minuto na vida dele? Exatamente. Então, eu acho que esse é um ponto de partida para que você possa realmente começar esse processo de se perdoar e de ver a situação. A sua paciência não antecipou e nem prolongou a vida do seu ex-marido. Ele foi no tempo de Deus, porque ele é o Senhor da vida. Aquele foi o tempo. Então, você precisa começar a trazer isso para a sua mente, trazer isso para a sua alma. Você poderia ter feito mais, talvez, mas você fez aquilo que estava ao seu alcance fazer. Muitas vezes, o nosso limite emocional, ele estabelece aquilo que nós podemos ou não fazer. E não fazer mais significa não ter condição de ter ido além. Então, isso é uma outra coisa que você precisa trazer para a sua alma, para receber a paz e começar a trabalhar isso que o Guerra falou, esse processo de perdão, se perdoar, entendendo que você não poderia acrescentar um único minuto de vida na vida do seu marido. Exatamente. Independente da sua paciência, independente do tratamento que você deu ou deixou de dar a ele. Por isso que eu quero, diante disso e de tantas outras coisas, situações que acontecem na nossa vida, ressaltar a oportunidade que nós temos nos dias 28, 29 e 30 desse mês, de novembro, o nosso acampamento Clínica da Alma. Que é justamente esse momento que Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos em um sítio, ficarmos acampados, ficarmos ali, assim, uma sexta-feira, um sábado e um domingo, tendo ali um tempo, assim, bem intensivo de ministrações, de louvor, de ministração em grupo pequeno, em algumas situações até mesmo, algumas ministrações, assim, mais individualizadas. Então, eu quero convidar você a estar conosco no acampamento Clínica da Alma, que vai acontecer nos dias 28 a 30 de novembro, aqui num sítio em Contagem, chamado Sítio Greenpeace. Então, você entra em contato conosco, ou pelo telefone, ou pelo nosso e-mail que está aparecendo aí na tela, para ver as formas de pagamento, a forma de parcelamento também. Ou seja, todas as pessoas vão sair ali do estacionamento da igreja, vai ter um ônibus que vai levar você até o sítio e depois traz você no domingo, né, retornando ali para o estacionamento da igreja. Então, entre em contato conosco, tenho certeza que vai ser um tempo, assim, super especial, porque, na realidade, é, assim, o nosso último acampamento deste ano, né, e depois, provavelmente, o nosso próximo só para fevereiro de 2015. Então, programe-se, convide alguém, se tem alguém que você sabe que está passando um problema sério e precisa de uma ajuda, assim, mais específica. Então, entre em contato, tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso. Amém. Bom, a gente vai falar, hoje a gente começou tratando desse tema, a gente vai falar desse tema ao longo dos próximos programas, mas a gente poderia orar, né, para que Deus venha ao longo desse programa sobre hipocrisia, trazer realmente uma revelação de confrontação, né, de confrontamento na vida das pessoas, exatamente para que elas possam reconhecer quem são diante de Deus, né, em relação à questão da hipocrisia, para curá-las. Ah, sim. O pastor Guerra está me lembrando aqui, que foi bom ter... Eu quero, assim, na realidade, mandar um grande abraço, né, para alguns irmãos lá de Portugal, né, que estão nos assistindo. É, nos ligaram dizendo que estão assistindo, não tem perdido a programação. Não, não especificaram. Ora pois. Era pois. Então, eu disse assim, que benção, né, Deus tem aberto as portas para Portugal, em Portugal, né, e tem alguns irmãos que têm nos assistido lá através da internet, né, então, grande abraço para vocês, que a graça do Senhor continue invadindo seus corações. Desse jeito, vocês vão em breve, por favor. É, trazendo cura e restauração na vida dos amados. Amém. Então, quem vai orar? É, pode ser aí. Bom. É. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor. Amém. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Sim, Deus. Essa semana, Pai, que nós vamos discutir aqui sobre o Senhor, esse fato que é muito pesado, Pai, e traz muito constrangimento para as pessoas, tanto aqueles, Pai, que são hipócritas, como aqueles que sofrem na mão dos hipócritas, Pai. Por isso, eu quero pedir que o Senhor alcance as pessoas. Em nome de Jesus Cristo. E venha nos dar graça essa semana, Pai, para podermos explicar e trazer, Senhor, soluções aqui, no nome de Jesus. Amém. Nós pedimos por cada vida, Pai, e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado, Senhor, de trazer a Tua Palavra aqui e de alcançar essas pessoas. Nós abençoamos agora cada pessoa que está nos assistindo na autoridade, no nome de Jesus Cristo. Amém.